Música Iniciando mais um dia, o nosso último dia do ciclo de palestras mês Março Mulher. Esta é uma atividade coordenada pela Secretaria Municipal de Educação e pelo COCEL. Então, hoje vamos falar a respeito de mulher e literatura, invisibilidade e estratégias. Você nos acompanha aí há certo tempo, então sabe que eu, Alexandre Godoy Dota, bacharel em tecnologia, licenciado em sociologia, mestre, doutor, não vou falar a respeito do assunto. Trouxemos aqui duas mulheres, super mulheres, especialistas no assunto. Professora doutora Desirê Salgado e professora doutora Carla Françoya. Eneida Desirê Salgado é cientista, desenvolve pesquisa na área de participação da mulher na política, ao direito da mulher, tem vários grupos de estudo que estuda isso, e um conhecido, um famoso grupo de leitura a respeito de mulheres. Eneida é um famoso livro, conhecido, é Histórias Vividas por Enéas. São 12 livros de poesia escrito por Virgílio, no século I a.C. Desirê é livro também, narra as histórias amorosas de Napoleão Bonaparte, aquele republicano que virou monarca, e causou a euforia europeia, inclusive causando a independência do Brasil, quando trouxe a família real pra cá. É, e Salgado. Salgado é... que não é doce. Mas professora, só vejo doçura aí. Olá, Alexandre Guadalhói Dota, muito prazer estar aqui conversando com você, com vocês que estão assistindo, pra falar um pouco desses desafios que a gente enfrenta no nosso cotidiano como mulheres. E a ideia é fazer aqui por meio da literatura. Como o Alexandre falou, eu sou uma mulher que se construiu, que se desenvolveu por meio da literatura especializada, como eu brinco, né? Eu me construí aí como pessoa, como profissional, a partir de muita leitura, a partir de muita produção de texto, a partir do desenvolvimento também de uma literatura especializada. Então, eu me apoiei nos livros. E a brincadeira que o Alexandre faz pra iniciar é este meu nome, né? A gente carrega também o nosso nome. Se diz que os nossos limites são os limites da nossa linguagem, talvez o nosso nome traga aí algumas condições ou algumas perspectivas pra nós mesmos, algumas limitações aí pra gente. E Eneida é uma obra clássica, né? Da literatura antiga, que fala da aventura de um grande guerreiro que vai aí atravessar o mar pra conquistar aí a honra e a glória. E Desirê vem também de uma obra literária. Aí já do século XVIII, XIX, vai falar um pouco da França, das paixões de Napoleão, né? E Salgado, o sobrenome. Então, essa combinação aí de um mito, de um desejo e de um sabor que talvez não seja aquele que se espera de uma mulher, me compõe aí como pessoa, como cidadã, como pensadora e como interlocutora aí de vocês. Tem muito romance, que são romances de homens. Histórias na literatura brasileira é repleta, geralmente quando a gente estuda no vestibular, a gente só estuda romance, às vezes histórias de mulheres, mas escrito por homens. E às vezes muito preconceituoso, racista, machista e assim por diante. Eu quero saber das distopias, não aquelas por homens, de homens, mas eu quero saber aquelas distopias de mulheres para as mulheres. Cadê? Quais são? Onde moram? Parece Globo Repórter. Eu quero sugerir aqui alguns livros pra vocês, dependendo do ânimo que vocês estão. Algumas distopias que estão sendo escritas por mulheres são muito interessantes pra gente pensar como a gente recebeu as distopias escritas por homens. Então, 1984, Admirável Mundo Novo, são muito conhecidos. Mas a gente vai ter um livro da Charlotte Perkins, lá do começo do século XX, que vai dar origem à construção da personagem Mulher Maravilha, que se chama Terra de Mulheres, em que ela vai estabelecer ali como seria uma sociedade onde só mulheres existissem. Aí tem a chegada de dois homens, enfim, eu não vou dar spoiler pra vocês, mas vale muito a pena dar uma olhada nesse livro. E tem dois outros livros escritos muito mais recentemente, então a gente tá falando aí da última década, que vão falar de distopias talvez um pouco mais preocupantes. E eu não estou falando aqui do conto da Aya, não, que vocês já conhecem por sério. Estou falando de Vox, da Christina Daucher, que vai falar ali de um momento, de uma eleição nos Estados Unidos, em que um determinado grupo político ocupa o espaço público e começa a trazer restrições para as mulheres. Então, só pra dizer pra vocês como é que começa, as mulheres começam a ser obrigadas, elas perdem todo o controle sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida social, e são obrigadas a usar uma pulseira que conta as palavras que elas dizem. E elas só podem dizer 100 palavras por dia, senão elas levam um choque bem interessante, embora aí seja talvez um pouco preocupante. E um outro livro que também tá nessa pegada aí de distopia é Poder, que a gente, que tá aqui, que ela é da Naomi Alderman, e ela vai também tratar de uma sociedade em que as mulheres descobrem que tem um determinado poder. e como isso altera a estrutura social e vai aí provocar uma, enfim, uma discussão bem interessante, filosófica e política a respeito do uso desse poder por mulheres. E vou trazer pra vocês aqui meio arriscando, porque eu não terminei de ler o livro ainda, é um livro que a gente foi indicado ali no grupo, a gente também faz isso, a gente vai indicando livros pra serem lidos a cada período, então cada vez uma pessoa, uma das mulheres indica. E um dos livros que a gente teve pra esse ano, o segundo, o primeiro foi No Seu Pescoço, que tá aqui atrás, o segundo foi Em Terra e Seus Mortos, da Ana Paula Maia. É um livro bem, ó, veja que ele não tá terminado ainda, então tô arriscando. Mas esse livro me arrebatou nas primeiras páginas. Nas primeiras páginas, ele já me tirou, assim, do meu eixo. É um livro absolutamente cru, duro, doído, e que vai tratar de morte, né, inicialmente de morte de animais, e que vai demonstrar aí como a gente vai se dessensibilizando, a gente vai se desumanizando. Em tempos de emergência sanitária, talvez seja uma dica, assim, forte demais, depois vocês me contam, que vem aí pra mostrar um pouco de literatura. Como a literatura vai fazer com que a gente seja provocada por uma reflexão dentro disso. E é uma mulher, né, uma escritora mulher, Ana Paula Maia, é uma brasileira, que vai tratar disso. E, por último, eu queria indicar pra vocês o quarto de despejo, a doutora Carolina Maria de Jesus, recentemente aí com o doutorado honoris causa, que tem uma história muito interessante, que tem uma escrita ali, ainda no Brasil dos anos 50 e 60, onde ela vai descrever muito das suas dificuldades como mulher periférica. Eu vou usar periférica, embora não esteja isso, né, não é assim que ela se vê. Uma mulher excluída, uma mulher fora aí das engrenagens sociais. Também é um livro duro, é um livro pesado, é um livro que faz com que a gente repense aí a nossa sensibilidade para questões sociais, e é um livro que vale muito a pena ler. Mas eu vou dizer de novo, não leia sozinha, não leia sozinho. Procure espaços para debater essas leituras, exatamente para fazer com que você ressignifique algumas das suas certezas, algumas de suas opiniões, algumas de suas experiências, alguns dos seus sentimentos, a partir dessa leitura. Às vezes a gente não consegue fazer isso individualmente. É preciso sempre estabelecer um diálogo para que isso fique mais interessante. E lembre sempre, a literatura, a arte, é o que nos salva da vida. E aí a gente vai dar esse alívio à vida, que às vezes pode parecer um pouco pesada, fazendo esse recurso à arte. Já tem algum tempo que eu ouço falar a respeito do Mulher de Frases. Sempre quando eu ouço falar Mulher de Frases, eu lembro dos Raimundos. Mas não é fases, é frases. Expressão verbal, unidade de pensamento. Fala aí, professora, que estratégia é essa de se reunir para discutir leituras? É verdade que desde 2012, vocês estão se armando para provocar uma revolução do matriarcado? Vocês querem dominar o mundo? Estão se conspirando contra os homens? Brincadeira. Mas se for verdade, me chama que eu quero participar. Apoio. Mas, é... Brincadeira, um pouco de ironia. Bem, fiquei sabendo a respeito do grupo Mulher de Frases e que movimento é esse? O que vocês leem? Mulher discutir literatura escrita por mulher. Quais são as tramas? Quem são as protagonistas? Qual que é o proveito, a razão de todo este movimento? As estratégias para dar conta dessa invisibilidade, dessa diferença, pode ser criar grupos de discussão sobre literatura produzida por mulheres. A gente tem aqui em Curitiba o famoso Mulheres de Frases. Como que ele surgiu, esse grupo? Nós descobrimos, já duas décadas atrás, que os homens tinham aquele futebolzinho de sábado. Lembra que a gente está falando de um momento sem panerinha. Em que eles se reuniam para jogar bola, para tomar cerveja, para comer uma carne, mas também para falar da vida. E a gente, que nunca foi incentivada a se agregar assim coletivamente, lembrem que as lavanderias coletivas foram proibidas no final do século XVII na Europa exatamente para não permitir que as mulheres criassem espaços de socialização com outras mulheres. A gente nunca criou esse, a gente nunca teve este momento. E aí as Mulheres de Frases se reuniam nos finais de semana, uma vez, às vezes por semana, por mês, a cada 15 dias, a depender de como estava a nossa vida, e discutiam o livro escrito por mulheres. Então, era um jeito de, ao mesmo tempo, nós darmos visibilidade para nós mesmas da literatura feminina, dos grandes livros escritos por mulheres, mas também, por outro lado, ter um espaço para falar da vida. Então, a gente ocupava, confesso a vocês que uma parte desses encontros era sobre o livro, sobre o momento em que foi escrito, sobre o impacto que gerou na sociedade a produção daquela obra, e outro impacto que aquela obra, que aquela leitura ocasionou na gente. E aí, obviamente, vocês devem imaginar como isso era atravessado por um conjunto de questões pessoais. O momento que a gente estava vivendo, e que, às vezes, o país estava vivendo, uma questão social importante, e a gente foi encontrando espaço para a literatura de mulheres e também para falar da vida. E aí, lemos coisas impressionantes. Então, tem aqui uma parte do que a gente leu durante esses anos. E a gente ocupava esse lugar descobrindo mulheres. Então, não só as mulheres clássicas, não só as mulheres que todo mundo fala, que todo mundo discute, mas algumas mulheres aí que estavam inaugurando, estavam tentando a sua primeira incursão no mundo literário. Isso fez com que a gente também se tornasse, como consumidoras de literatura, por assim dizer, muito mais abertas, muito mais receptíveis a formas e meios de construir uma estrutura literária. Então, eu, particularmente, muito acostumada com uma literatura, eu gosto muito de uma literatura mais ali do final do século XIX, começou do século XX, em que existe uma estruturação específica, aí eu já fui vendo que existem outras formas de demonstrar aí a maneira como se vê o mundo, como se constrói uma narrativa, como se trabalham as emoções na literatura. Essa visão de um conjunto de mulheres na literatura faz com que a gente, então, também filtre as nossas experiências por meio dessas mulheres na literatura, que eu acho que é a grande sacada da arte, por assim dizer. Então, a arte literária faz com que a gente compreenda as nossas questões também através dessas leituras, ou também através dessas personagens, dessas histórias e por aí vai. E nós lemos muita coisa, eu brinco que a gente leu o 90% de coisa boa e os 10% de coisa ruim, porque também não é tudo que a gente vai encontrar que é bom, apesar de a gente ter ali a mente aberta, serem mulheres também diversas, de idades diversas, alguns a gente chegou à conclusão que de fato não era bom, mas muita coisa era muito boa. Também começamos a explorar não só a literatura produzida na América e na Europa, mas também em outros lugares, o que também provocou novos olhares, às vezes até algum incômodo. A literatura produzida do Brasil foi um destaque nesse tempo todo. E talvez seja uma estratégia interessante. Nesses tempos de pandemia em que a gente tem tantas restrições, a arte é uma opção para nos resgatar desse sentimento de que está tudo difícil, de que a gente não tem como planejar o futuro, que a gente não tem muita perspectiva. a criação de grupos de discussão de literatura, de mulheres, de preferência, para dar visibilidade, pode ser um espaço para você não apenas falar de literatura, mas para você falar da vida, das suas experiências de vida, de como o impacto dessas escritoras faz com que você repense, reconstrua os seus sentimentos, a sua vivência, o que você experienciou. Talvez seja uma boa estratégia aí, usar a arte, usar a literatura, para vencer este momento. Lembrem das lavanderias. Eu não lembrei. Eu, de fato, aprendi. Eu não sabia disso. Muito interessante. Mulher que pensa coletivamente é um perigo. Acho que isto é a vista dos homens, aqueles do poder. Penso que deva ter receio aí por parte deles. É uma certa insegurança, talvez medo, não sei dizer. É até compreensível, diante desta razão, colocar a mulher, trancafiar a mulher dentro de casa. É uma visão tradicional. Não cabe a mulher, o público, somente o espaço privado, casa, lar, amorosidade com a família. Já o homem cabe o público. O espaço de debate, a política, o trabalho, a força, até a guerra. O espaço da literatura é um espaço público, não privado. Jornais, periódicos, revistas, livros, ideias circulando, são as ideias que devem circular, são as ideias do homem. Naquela época, antigamente, nem na igreja a mulher podia ir, eles construíam uma capela dentro de casa para a mulher não sair de casa, não ver mais ninguém. que lógica é essa? Seria uma lógica da norma social, tradicional, patriarcal? Não é a que tem hoje, não é a norma vigente. Mas é engraçado, um certo conservadorismo ocorre de maneira, assim, difusa em todos os âmbitos. e na esfera literária, isso também acontece, tanto na produção, quanto nas histórias, dos protagonistas das histórias. Como que isso, não sei se a professora, como que isso ocorre na esfera da produção da literatura, na escrita? Por que dizem que mulher é invisível no contexto da literatura? Existe uma invisibilidade, de fato, da mulher? E se existe, qual seria o principal fator que teria causado a ausência do feminino na literatura? Essa leitura, essa divisão social, vai se reproduzir durante, talvez, até o século XXI. Em tempos de pandemia, nós podemos perceber como muitas dessas questões, dessa diferença do tempo para si, do tempo para autodesenvolvimento, não é o mesmo ainda entre os gêneros. Nós temos aí muito mais tranquilidade para os homens para que façam isso do que para as mulheres. Nos atribuíram, por conta de uma diferença biológica, o papel social de cuidado, o que faz com que a gente tenha menos tempo para o nosso desenvolvimento intelectual e também para grandes abstrações. Mas isso foi muito mais marcante até o século XIX. No século XX, a gente já vai começar a ver algumas mulheres que vão produzir literatura de maneira mais intensa, inclusive na área filosófica, não só na literatura de romances, propriamente dito. e aí a gente vai ver também que essas mulheres começam a alcançar algum espaço. Podemos ver isso a partir de um outro prisma. Quando Virginia Woolf foi provocada a fazer um discurso, uma fala, numa universidade, a respeito das mulheres na literatura, ela escreve um livro sobre isso, sobre a fala que ela vai fazer. E ela diz que ela vai procurar nas bibliotecas as mulheres que escreveram os livros e aí vai ver que demora para achar, demora para encontrar. E ela vai fazer um desenvolvimento muito interessante nas hipóteses porque as mulheres não estão ali, porque são os homens falando, inclusive, de coisas de mulheres e, em alguns casos, os homens falando porque as mulheres não são permitidas a ingressar na seara literária. Vai firme essa discussão no livro da Virginia Woolf. E a tese central dela é dizer, olha, a mulher não produziu literatura porque ela não tinha um teto todo seu. Tanto que ele foi traduzido em português com esse título, um teto todo seu. Ou seja, a mulher precisa de alguma independência financeira, de alguma independência a respeito das suas condições de vida para conseguir produzir literatura. Vejam que isso não diz respeito apenas à posição que ela está intelectualmente falando. Materialmente ela vai precisar disso para ela poder se recolher por seis, sete horas em um cômodo e poder escrever. Então, talvez no século XXI, no século XX, aliás, quando tenha trazido a integração da mulher no mercado de trabalho, ainda com todas as dificuldades que a gente encontra em relação à diferença de valor de trabalho, de salários e por aí vai, ela vai também poder conquistar um espaço para desenvolver essas habilidades literárias. Ainda com grande desigualdade, ainda com grande preconceito do mercado editorial, então as editoras também são dominadas por homens que pensam a partir deste viés de divisão de trabalho, de uma leitura que diminui a produção intelectual das mulheres, mas isso vai sendo modificado no decorrer do século XX. E aí a gente vai encontrar mulheres escrevendo grandes livros nessa época. E muitas discussões também filosóficas e sociológicas a respeito dessa ausência de mulheres no meio literário. como é que a gente vai dar conta de vencer essas questões por meio da visibilização dessas mulheres, da organização dessas mulheres para mostrar que elas também produzem literatura. Então, professora, agradeço imensamente a sua participação, obrigado pela sua contribuição. Seguimos agora com a professora Carla Françoya. Professora Carla Françoya, Carla, Carla é a mulher do povo, tem o seu significado deste modo. Regina é a rainha, a majestosa, a grandeza, a firmeza. E Françoya, François, francês, franco, é a pessoa livre, é a pessoa que exercita sua liberdade. Professora Carla Françoya é psicóloga, mestre, doutora em filosofia, especialista em estudo do gênero e trabalha a ideia da dicotomia, diferenças, as ideias em torno do sexo feminino, masculino. Professora, obrigado pela sua participação, sua saudação. Muito grata pelo convite em participar desse projeto tão bonito, em participar desse evento, dessa comemoração, para falar de um tema tão importante para a gente. Fico realmente muito feliz em participar disso. E fico bem comovida com a forma como você me apresentou, dando o significado do meu nome, dizendo o que ele significa e na realidade é o que eu busco, é o que eu tenho buscado durante a vida. E emocionada também por vir de alguém que se chama Alexandre. Alexandre, Alexandre é aquele que protege os homens. Godoy é um sobrenome derivado de Gotts, de Deus, em alemão, mas ele ganhou adaptação no noroeste, no noroeste da Espanha, na Galícia, e daí virou Godoy. Godoy eram judeus, judeus novos, cristãos novos, que eram judeus, viraram cristãos, e depois foram expulsos da Espanha, acabaram vindo para as Américas. E Dota, feminino de Dotto, que é super dotado em italiano. Super dotado não, dotado. Super notado já é derivação também. Então, vamos começar a nossa dialética aqui. Proponho assim, a gente trabalha de forma bem didática, num sentido bem cronológico, histórico, por isso eu vou começar assim, bem clichê, na história antiga, na Grécia. Então, se remetendo lá à história greco-romana, e para instaurar uma contextualização, temos lá uma série de mulheres que poderiam ser colocadas no contexto da literatura. Eu, por exemplo, eu não vejo muita mulher invisível, que ela não exista. Não sei se é característica minha, eu acho que talvez seja, ou porque sofria influências disso num contexto de formação. Mas, nós temos, por exemplo, na primeira literatura da história do Ocidente, nós temos lá Helena de Troia, que causou a guerra. Então, talvez ela seja assim, coadjuvante ou frágil, mas não é inexistente, é absolutamente inexistente. Também temos as deusas, Deméter, deusa do campo da plantação, Afrodite, Artemis, Minerva, Gaia, Perséfones, Cora, Hera, as Amazonas, que eram personagens também, as Moiras, que cortavam a linha da vida. No Egito, nós temos Cleópatra, nós temos deusa Ísis, Neftis, Nuti, Bastis, temos várias deusas no Egito Antigo. Não é um pouco ignorância popular e querer colocar de lado a história da mulher na literatura? Não é uma opção? Por exemplo, na filosofia mesmo, na filosofia clássica, Safo de Lesbos é uma das mais importantes filósofas mulheres do passado. De ótima, que era a professora de Sócrates. Quando a gente fala de filosofia, a gente fala de Sócrates, Platão e Aristóteles, homens. Mas de ótima, ela é esquecida na história. Ninguém conhece de ótima. E era a professora de Sócrates, que foi professor de Platão, que foi professor de Aristóteles. Então, é nesse contexto que eu... Será que é tão invisível assim? É muito importante quando a gente volta ao processo histórico para compreender a questão do gênero, da sexualidade, lugar da mulher, lugar do homem. E nesse meu percurso, eu percebi que cada período histórico constrói um conjunto de sentidos para os comportamentos. Isso é muito importante. Nesse conjunto de sentido, a gente tem que encontrar quais são os tipos de normatizações, isto é, aquilo que pode, o que não pode, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, como se produz, portanto, a subjetividade, né, e quais são os saberes que falam dessas normatizações e dessa subjetividade. Obviamente que não é tão explícito assim, a gente tem que cavocar nesse processo histórico para encontrar esse fenômeno. Porque, ao saber a normatização, a subjetividade e quais são os campos do saber que falam sobre isso, a gente vai encontrar a experiência da comunidade, desse período histórico. Aquilo que é compartilhado entre as pessoas, aquilo que é o comum entre as pessoas. Portanto, para eu encontrar a produção de subjetividade, isto é, aquilo que somos, aquilo que não somos, aquilo que podemos, aquilo que não podemos fazer, a gente precisa encontrar a experiência desse período histórico, que é o que é compartilhado entre as pessoas. Me vi estudando os gregos e as gregas. E você tem razão quando você diz nós temos as deusas, nós temos, elas estão aí nesse processo histórico, elas estão aí sendo faladas, mas a mulher comum, grega, ela tinha um lugar muito diferente, muito diferente do homem, muito diferente das deusas. Quando você vai estudar a história da mulher, você percebe que no período grego, o período grego em si, ele é dividido entre várias épocas, cada época diz uma coisa, mas de um modo muito geral, para os gregos, as mulheres, elas não eram dotadas de logos. O que é o logos? Capacidade, a gente poderia dizer hoje, cognitiva, capacidade discursiva, capacidade de ter uma comunicação ou uma fala que comunique algo. as mulheres falavam, obviamente, mas a fala delas era uma fala sem sentido, era uma fala que não comunicava algo importante para alguém. Quem tinha, quem era dotado dessa capacidade era o homem, era o homem grego que ia para a praça produzir o quê? discurso, política, que ia falar sobre o lugar do cidadão. Portanto, o homem tinha o espaço do político, ele era conhecido como biopolitikon, e a mulher ocupava o espaço da casa, do zoé, do oikus, então ela era aquela que administrava a casa. Veja, há uma certa semelhança, as nossas avós, as nossas bisavós, a mulher grega era aquela que administrava a casa, obviamente mulher livre, que tinha um status social semelhante ao homem grego, mas ela não era adotada de logos, portanto o lugar dela dentro desta sociedade era o da economia da casa. Ela tinha que cuidar da economia da casa. Essa era a mulher grega livre, ela não era adotada de logos, de capacidade comunicativa, não havia uma fala que comunicasse algo, mas ela poderia cuidar da casa. E uma outra função absolutamente importante para a mulher grega era produzir cidadão, isto é, filhos, filhos gregos legítimos. Isso era muito importante. Então, o homem casava com a mulher grega e o casamento representava isso, ele representava que aquela mulher era escolhida para ser a mãe de um cidadão grego. Veja que importante que é isso, porque o lugar da mãe sempre foi muito colado ao papel da mulher, a mãe quanto aquela que produz filhos, que produz a sociedade. Só que, para os gregos, tem uma coisa muito importante aqui. A mãe, ela era como um vaso, um vaso em que ela gerava dentro desse vaso o cidadão grego, o homem grego, e ela não tinha uma participação genética na construção deste filho. Ela era tão somente um vaso, porque a anatomia da mulher era uma anatomia falha, que tinha tão somente a função da gestação do cidadão grego livre. E muito importante, porque quando este filho nascia, portanto, ele era filho do pai, ele não era filho da mãe. Isso é uma condição muito importante. Então, a mulher, ela era esse vaso, ela geria o filho do grego. E sim, nós temos, você fala da Helena, a Helena era o modelo da mulher grega desejada, porque ela era bonita, ela era a mulher que o grego gostaria de ter ao lado. A mesma coisa, Penélope também era um modelo da mulher, aquela que ficou bordando o tapete enquanto Ulisses foi para a guerra de Troia, a guerra que aconteceu por conta da Helena, Ulisses vai lutar em Troia, leva 20 anos para voltar, e Penélope fica durante 20 anos esperando essa volta do Ulisses. Então, era o modelo da esposa fiel e perfeita a este grego, a esse guerreiro. Então, essas duas eram representações bem importantes do que era a mulher grega, como deveria ser a mulher grega. Você fala da Safo, a Safo era uma filósofa muito importante, mas que ela foi escondida pela história. Ela foi escondida porque ela era a personagem que desmentia toda essa produção cultural da época da mulher grega. Então, ela foi conhecida durante muitos anos como poeta, como se isso fosse um grau menor da mulher filósofa. Ela era conhecida como poeta e ela realmente foi uma grande filósofa. E nós temos acesso tão somente a 10% do material que ela produziu, infelizmente. Mas Safo foi super importante, vivia na ilha de Lesbos, entre outras mulheres, e lá havia uma coisa que não acontecia nas outras cidades-estados, que era a educação da mulher. Então, ali existe um acontecimento que ele era único e isolado. a mulher espartana também era bem reconhecida, mas não chegava, não havia uma igualdade nem de direitos e nem de reconhecimento. Então, quando a gente chega nos gregos, a gente chega em que lugar? A gente chega no conhecimento de uma mulher que não tem uma fala que comunique algo, mas que tem uma função dentro desse estado, que é o de gerir cidadãos livres, gregos. E não há participação genética dessa mulher nesse filho. O que há é uma mulher que é escolhida por um homem para gerir os filhos dele. Então, em linhas bem gerais, a gente pode começar a pensar nessa experiência grega como sendo o lugar em que a mulher há uma ação mesmo em tirá-la da sociedade, porque a sociedade, o público pertence ao homem, deixá-la dentro do oicos e dentro do próprio oicos, que é a casa, havia um espaço destinado a ela, que é o gineceu. Então, dentro da própria casa, não são todos os espaços que ela ocupa. E isso é muito importante, fala muito da mulher. começa a haver uma mudança no processo, quando o grego começa a se encontrar com outras culturas. Há uma, quando os bárbaros chegam na Grécia, quando os romanos chegam na Grécia, ali começa a haver uma mudança de cultura neste pensamento. A mulher passa a ocupar um outro lugar, o casamento passa a ter uma outra importância. Enquanto para o homem grego, a sexualidade era algo liberado, não liberado que ele pudesse fazer qualquer coisa, não é isso, mas o casamento era para a procriação, quando se aproxima esse encontro com outras culturas, o casamento passa a ter um outro estatuto. É exigido a este homem grego que ele passe a fazer par com a mulher grega, que o casamento seja algo que ali forme um casal. Aí a ideia de casal começa a ser muito forte, muito importante, e a gente começa a ver então a entrada de uma coisa que vai ser fundamental na instauração desse casal, que é o cristianismo. Agora passamos assim para o período medieval, e quando eu penso em mulher no período medieval, eu lembro do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, mulheres sendo queimadas como bruxas. Penso no tanto que a mulher sofreu nesse período, realmente ela foi a parte que mais foi condenada. Às vezes elas eram condenadas simplesmente por ser mulher, por conta da beleza. Mulher que era muito bonita, muito sedutora, enfeitiçava os homens, e portanto ela era bruxa. Mulher muito inteligente, por exemplo, aquelas que curavam os enfermos, pressupunham que ela era uma feiticeira, que ela tinha enfeitiçado e tirado o feitiço, por isso que a pessoa pode se recuperar. Mas também percebo que existem grandes personagens no período medieval, por conta da religiosidade, mas na Bíblia mesmo nós temos Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, nós temos nos livros sagrados, nas escrituras, Ruth, Raquel, Judite, nós temos algumas mulheres que são bem simbólicas no período, não seria mesmo uma opção por ignorar a mulher na história, por compreender que o masculino seja o mais importante, o sábio, o inteligente, o que tenha razão? Gosto muito quando me perguntam sobre a caça às bruxas, porque foi um período muito complicado para a posição da mulher no mundo e eu fui estudar, eu estudei profundamente esse período porque ele me chamou muito a atenção, o que fez com que as pessoas queimassem mulheres como bruxas e foi um genocídio, foi conhecido como um genocídio feminino e nós temos essa impressão de que o período medieval para as mulheres foi um período muito ruim e isso não é tão verdade assim, até porque a caça às bruxas ela não acontece no período medieval ela começa bem no finalzinho do período medieval e ela se dá muito fortemente no renascimento então tem uma coisa muito importante aqui porque no período medieval a gente considera o período medieval o início dele com o início do cristianismo então houve uma ideia do casal homem e mulher eles se juntam eles vão construir família e eles vão trabalhar a terra e é o período em que há uma teocracia que ordena as relações e esse casal se junta então e vai cuidar da terra ambos tem uma um lugar na sociedade que é muito parecido ambos trabalham na terra ambos tem o poder sobre a sua subsistência e isso se dá durante um longo período do medievo não dá pra dizer que ele foi todo igual e que em todos os lugares eram assim porque não sempre há a diferença anatômica sempre foi a base para a diferença dos papéis sociais dos papéis de gênero né mas no medievo havia algo muito comum entre esse casal entre esse par acontece que quando há uma desapropriação das terras dos colonos do campesinato né os camponeses perdem o direito de trabalhar na terra o que que acontece é há uma uma mercantilização da terra começa a existir uma coisa chamada emprego e salário olha que interessante isso né então a gente precisa trabalhar eu já não tiro mais a subsistência da terra para minha para para mim e para minha família né agora eu preciso trabalhar na terra de alguém e receber o salário e ao receber salário então eu vou comprar as coisas para minha subsistência isso no medievo não era assim isso começa com o final do medievo o começo do renascimento então daí as mulheres mais uma vez são colocadas para dentro de casa né elas são colocadas dentro de casa os homens é que vão trabalhar fora eles é que vão receber salário e eles é que passam a ser responsável então para trazer o dinheiro para dentro de casa e as mulheres são responsáveis pelo que pela criação dos filhos e o cuidado da casa e esse trabalho o trabalho com a casa ele passa a ser um trabalho não remunerado né nós temos uma autora contemporânea chamada Silva Federici que lança um livro e nos conta exatamente como foi essa caça às bruxas veja que interessante era preciso manter essa mulher dentro de casa tá cuidando dos filhos cuidando da casa e cuidando da vida desse marido para que ele pudesse sair e trabalhar né e ele receberia salário e o trabalho doméstico passa a ser um trabalho incorporado ao trabalho do marido né ele não tem o rendimento dele o custo dele não existe 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 o que acoplado ao marido então passa a ser um trabalho sem valor monetário é um trabalho secundarizado e isso é muito importante porque uma das formas de manter essa mulher em casa coisa que elas não queriam né elas queriam ter também a possibilidade de trabalhar de ter essa vida mais livre assim como o homem era esse terror que foi toda mulher que escapasse a esse comportamento que era descrito como o comportamento feminino como o comportamento de uma mulher era considerada uma bruxa então a mulher considerada bruxa ela passava por um tribunal construído por homens um tribunal em que a igreja católica participou né mas não só a igreja católica a gente costuma achar que foi somente a santa inquisição que queimou as mulheres mas não ela participou junto com a construção do social com o jurídico e com a política de uma época e esses julgamentos condenavam essas mulheres que eram indisciplinadas né as mulheres tinham conhecimento das ervas medicinais elas tinham conhecimento da medicina da época e isso foi tirado delas porque foi tirado delas a possibilidade de ter qualquer outro tipo de conhecimento que não fosse o da mãe e da esposa então no medievo se produziu um comportamento feminino que foi muito importante mas lhe foi tirado né foi tirado isso das mulheres porque elas tinham agora uma outra função o de novo a função de dentro de casa a função da esposa a função da mãe veja que coisa importante no século 14 nós tínhamos Cristina de Pizan Cristina de Pizan foi uma mulher uma escritora uma filósofa ela viveu da arte dela ela viveu da escrita dela e ela era final do medievo né então ali a figura dela nos mostra uma mulher que vivia da sua escrita vivia daquilo que ela falava era uma mulher que teve condições depois de criar seus filhos e de se manter através do seu próprio trabalho isso depois foi tirado de todas as mulheres né e isso obviamente essa história ela acontece na Europa na Europa renascentista começo da modernidade a caça das as caças as bruxas duram um tempo bem longo assim e foi e foi conhecido como um grande genocídio feminino né que instaurou uma mentalidade que ela perdurou e perdura até hoje porque essa caça as bruxas ela hoje se faz de uma forma diferente mas ela ainda continua como uma uma subjetividade de que mulheres tem um determinado lugar para ocupar e não outros então trazendo do período medieval do período moderno para o período contemporâneo fazendo um grande recorte do moderno ao contemporâneo penso que a mulher passa a ser protagonista a partir do período moderno eu lembro do quadro da revolução francesa que foi pintado no século XIX mas se remete ao século XVIII 1789 vocês vão lembrar o quadro da mulher que durante a revolução no meio da guerra ela está mandando o povo atacar ela tem o busto a amostra com a bandeira francesa na mão então ela é um quadro muito famoso e assim um tanto bem para frente do seu tempo penso que hoje em dia se alguma mulher por exemplo sair na praia sem avisar sem ser permitido fazer um topless poderá prestar conta na delegacia por conta disso então é uma coisa muito ainda conservadora a visão geral da maioria então nós estamos no século XX voltamos a ter um certo retrocesso será que a gente vive um retrocesso? nós tivemos um avanço e agora estamos vivendo um retrocesso? e também quais são as escritoras as principais escritoras aí do século XX? nós temos Cora Coralina nós temos Clarice Lispector Simone de Beauvoir que é a francesa que diz que a mulher não nasce mulher o mundo faz dela a mulher é isso qual que é a compreensão? várias historiadoras filósofas muitas pessoas não conhecem filósofas pessoas que pensam mulheres então que possa citar eu sempre pergunto para os meus alunos lembrem-se das filósofas mulheres tentando dar protagonismo a isso eu sempre lembro de Marlena Schaui que é uma das mais didáticas que a gente utiliza muito na educação como se constrói essa consciência no século XX como que o feminino passa a ser socialmente construído qual que é esta ideia? contemporaneamente como está a condição da mulher hoje a gente está numa condição muito melhor do que muitas outras épocas no entanto nós ainda não alcançamos uma condição ideal as mulheres ainda elas têm muito medo as mulheres ainda são excluídas de vários locais de trabalho as mulheres haja vista por exemplo na própria pandemia o que acontece? quem tem perdido grande acesso ao trabalho é a mulher por quê? porque ela está tendo que voltar para casa para cuidar dos filhos isso a Simone de Beauvoir falou lá no livro dela ela diz assim quando há um fenômeno social alguma coisa importante no social sempre quem vai perder é a mulher a gente está vendo agora com o Covid houve uma transformação bem importante da condição da mulher nós podemos votar nós temos acesso à educação mas ainda não é igual para todas as mulheres existe uma diferença entre a condição de que tipo de mulher a gente está falando uma mulher branca heterossexual elite tem uma condição muito diferente de uma mulher preta então a gente agora tem lutado e tem pensado e tem trabalhado no sentido de buscar uma igualdade entre a condição das mulheres que nós não temos isso hoje isso é muito importante se durante muito tempo a mulher buscava sair de dentro de casa para ocupar o espaço público a mulher negra buscava o reconhecimento da sua humanidade buscava ser reconhecida como ser humano hoje nós ainda temos essa diferença muito gritante entre as mulheres e aquilo que intersecciona com o gênero como raça e classe ainda há uma diferença muito grande e a gente tem que pensar nisso quando a gente fala em mulher de que mulher eu estou falando qual é a mulher que eu estou me referindo então hoje isso é uma coisa muito importante se a gente quer estudar sobre a mulher se a gente quer lutar por uma igualdade eu estou falando de que mulher de que lugar eu estou falando o que que intersecciona essa mulher a própria questão da maternidade como eu digo mãe eu estou dizendo de que mãe eu estou falando já não dá mais para dizer mãe o que intersecciona nessa nessa condição do ser mãe o que intersecciona nessa condição da mulher é raça é a classe gênero a religião é é a formação é é educacional enfim tem muita coisa que hoje a gente tem que pensar para além unicamente da desigualdade entre homens e mulheres né então isso é muito importante hoje as mulheres elas já escrevem né e muitas escrevem nós temos reconhecidamente grandes escritoras no mundo no Brasil nós temos Lélia Gonzales Conceição Evaristo Raquel de Queiroz é é a gente tem é Clarice Lispector nós temos na literatura universal é é Virginia Wolf que foi muito importante né a Simone de Beauvoir nós temos várias escritoras contemporaneamente a Helena de Ferrante então as mulheres já estão podendo produzir literatura elas estão podendo escrever sobre a mulher elas estão podendo dizer sobre a nossa condição é uma coisa importante hoje que a gente precisa pensar lembra que eu falei agora há pouco de que os homens escreviam sobretudo para todos e as mulheres escreviam para as mulheres é começar a a a difundir essa literatura feminina para todas as pessoas não somente para as mulheres né o que mulheres escrevem é para todos também isso é muito importante é nós percebemos por exemplo que os homens eles ainda ocupam o lugar de destaque no campo nos campos sociais né mas por exemplo no Brasil a gente já sabe que 70% das publicações que acontecem são de mulheres mas se destaca ainda a publicação dos homens porque nós temos ainda uma mentalidade uma subjetividade de que aquilo que o homem fala é mais importante do que aquilo que uma mulher fala né é isso que a gente precisa quebrar a gente precisa quebrar esses estereótipos que foram construídos no decorrer do processo histórico né são seres diferentes nós somos diferentes todos nós nós carregamos coisas que são diferentes aquilo que intersecciona e que é diferente isso não significa que essas diferenças elas nos fazem melhores ou piores as diferenças elas produzem diferenças e não juízos de valor né e durante o processo histórico a diferença ela produziu o juízo de valor a diferença aquilo que é diferente do modelo homem branco heterossexual e elite europeu né é o que é o modelo do que é o adequado do que tem que ser alcançado e tudo que escapa isso é pior é diferente e nós temos que começar a compreender que a diferença ela é diferente ela produz a diferença não é algo ruim não é algo errado né então sim a invisibilidade ela está ela está acabando mas ela ainda não acabou porque mulheres hoje e eu falo mulheres que interseccionam várias coisas aí tem resistido né mulheres lutam já há muito tempo para ter o seu espaço né na vida social na vida pessoal na vida comum é não acabou a invisibilidade ainda podemos falar mais podemos falamos melhor falamos sobre muitas coisas mas agora nós precisamos ser ouvidas precisa se dar valor aquilo que falamos sim contemporaneamente mudou mas ainda a luta continua e quando eu falo luta eu não estou falando de luta armada eu estou falando a luta que é a resistência e a resistência ela vem para mostrar que diferença não é que a diferença ela não diz do melhor e do pior mas ela vem dizer que a diferença ela é produtiva de coisas e de coisas bem importantes professoras chegou no nosso momento final é aquele momento em que a gente tem que se despedir vamos terminar com a sua fala de saudação por isso agradeço imensamente a sua participação aqui conosco é imensurável o valor inestimável tudo isso que a professora resgatou e trouxe de conhecimento é muito inspirador motivante obrigado por nos inspirar professora agradeço imensamente agradeço também em nome dos colegas agradeço a prefeitura a prefeitura municipal a secretaria da educação o DICEL agradeço todas as pessoas que nos acompanharam aí todas essas semanas um beijo grande fiquem bem tchau grata pelo convite gostei muito de estar aqui com você de conversar com você sobre esse tema que me é tão importante eu trabalho com mulheres eu escuto mulheres e para finalizar a minha fala eu diria assim que está na hora da gente começar a ler mais mulheres a ouvir mais as mulheres e a assistir mais as mulheres elas também tem coisas para nos dizer que são bem importantes e que a diferença a diferença ela não tem que nos excluir mas elas tem elas tem que nos incluir e a coexistência das diferenças é que produz a riqueza daquilo que é o ser humano